Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 12 versículo 35 a 38 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento Para lhe aprirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar Palavra da salvação, glória a vós Senhor Música Música Música